Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 5.431 por 3. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 5.431 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. Vamos dividir em três partes iguais, três é o divisor. Bom, eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 5, que é maior que 3. Já posso começar numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 5, hein? 2 vezes 3 é 6 que passa. Então, o número procurado é 1, né? Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 3 é 3, aqui está. E 5 menos 3 é 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. Formou-se 24 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 24 sem passar? Professor, pode dar igual, né? Só não pode passar. Então, o número procurado é 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 3 é 24, aqui está. E eu faço, então, uma subtração fácil, porque 24 menos 24 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí. Formou-se 0, 3 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 3 é 3. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil. Porque 3 menos 3 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 1 aí. Formou-se 0, 1. O 0 à esquerda, eu ignoro. Penso apenas no 1. Faço, então, a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 1 sem passar? Uma vez 3 é 3, que já passa de 1. Então, o número procurado é 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 3 é 0. Aqui está. Faço uma subtração fácil, porque 1 menos 0 é ainda 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 1.810 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 1.810 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 5.431 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 1.810 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 3 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Por ser diferente de zero, dizemos que 5.431 não é divisível por 3, ou de forma equivalente, dizemos que 5.431 não é múltiplo de 3. Para continuar com a divisão, agora você vai obter um quociente decimal. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se 10, e eu sigo em frente fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 10, hein? Olha só, 4 vezes 3 é 12 que passa, não pode passar. Então, eu fico com 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 3 é 9. Aqui está, faço então uma subtração. 10 menos 9 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. Eu baixo o zero, então. Formou-se 10 mais uma vez, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar. Você já sabe que 4 vezes 3 é 12 que passa. Então, o número procurado mais uma vez é o 3. Escrevo aqui, 3 vezes 3 é 9. Aqui está, faço uma subtração. 10 menos 9 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Se eu quiser continuar com a divisão. Mas, eu vou me contentar com esse quociente aproximado. Eu vou dizer para você que na divisão de 5.431 por 3, o quociente exato é aproximadamente 1.810,33. Correto até a ordem dos centésimos, mas é apenas uma aproximação. Por exemplo, se você dividir 5.431 reais igualmente entre 3 pessoas, cada uma recebe 1.810,33 reais e há uma sobra de 1 centavo. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Conheça meu canal de inglês em inglês. O link está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!